Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgo tan, e estou aqui com a Carol Simão para a gente continuar nessa saga maravilhosa que está sendo Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoevsky. Hoje a gente vai entrar no livro 11 Ivan Fyodorovich. E será que ele vai aparecer como o grande culpado? Será, Carol? Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Tã, aqui é a Carol Simão. E, poxa, a gente está na quarta parte, a gente está no livro 11, denominado Ivan Fyodorovich, e até agora ele não apareceu, hein? E nem deu o maldito do salto temporal, cara. Não acontece nunca. Não, assim, é, e já tem alguns comentários, mas vamos começar entrando aí nas nossas observações, né? Lembrando onde a gente parou, a gente estava naquele núcleo do menino que estava para morrer e tal, e ele morre mesmo no final, né? Ele morre, né? É, não fica assim, ó, ele morreu. Mas o médico desacredita ele, o pai fica desesperado, e aí a gente sabe que ele vai morrer. Que ele está desenganado, né? Exato. Mas, começando aqui nesse capítulo, a gente já vê que o cenário é na casa da nossa querida Grudchenka. É, Carol ama ela de paixão, é muito legal. Ai, nossa, de paixão. Eu acho que se a Carol tiver uma menina, você podia chamar ela de Agrafena Alexandruz, sei lá qual que é o nome dela aí. Coitada, coitada da minha filha que, poxa, nem sei se virar. Mas, vamos lá. É interessante a gente lembrar que quando a Grudchenka, ela estava com Mithya lá naquele, aquela hospedagem, sei lá, ela pegou uma doença, não sei se você lembra desse detalhe. É verdade. E aqui a gente é apresentada para uma nova Grudchenka, né? Muito mais magra, muito mais abatida e, mesmo assim, sedutora, né? Mas, muito mais madura, eu achei também, viu, Carol? Eu acho que, espiritualmente, ou sei lá, no caráter dela e a moral dela, está um pouquinho melhor, não sei. Ou menos duvidoso, não sei. É, sei lá. A gente se depara aqui com o nosso querido Aliotia, né? Que, para mim, até agora, ele é o protagonista absoluto e ele vai visitá-la, né? E aí a gente descobre que, sim, já se passaram alguns meses desde a morte do pai dele, né? O Fyodor. O Mithya continua preso, o julgamento dele está se aproximando e o Aliotia, ele continua sendo o garoto de recado, né? É impressionante. Ele já largou a vida de um mosteiro, né? De celibatário, mas o trabalho de garoto de recado tem a palavra de programa, oh, meu Deus. Sabe o que eu achei engraçado nesse capítulo? O Maximold. Sim. Ele praticamente mudou para a casa da Grutchenka, né? É isso. Exatamente. Ele foi ficando, igual o cachorro abandonado, né? Foi ficando, foi ficando e ficou. E, de repente, ele está lá no sofá e ninguém, nem a própria Grutchenka, sabe muito bem como é que aquela situação aconteceu. É, não sabe nem como aconteceu. Ao mesmo tempo, gosta da presença dele, porque ele é até contador, né? Ele até ajuda ela ali num... Ele calha, né? Em ajudar. E ele encalha lá na casa dela também. Literalmente, sim. Mas, assim, pelo visto ele não é aquele hóspede maçante, né? Ele fica ali num divã. Ele não dá muito trabalho para as mulheres da casa. Não, ele só está lá. É o que você falou. Ele ajuda... Não só ajuda na parte contábil aí que você falou, né? Mas ela está precisando. precisando. Porque, para mim, ficou claro. A gente ficou muito na dúvida se ela estava atuando ou não. Lembra naquela parte da investigação e tudo? Sim. Mas parece que não, né? Ela realmente está junto com o Dmitry. Ela está sofrendo pela prisão dele. E o Maximov ajuda ela num... Não sei se a palavra luta é a palavra certa, porque o Dmitry não morreu, né? Mas, em todo esse sofrimento que ela tem passado aí, ele acaba ajudando um pouco a situação, eu acho. Sim. A gente vê que o jogo, ele meio que muda, né? Os protagonistas. Porque antes, a Katarina, né? Que era a noiva do Dmitry, tinha muitos ciúmes da Grunchenka com o Dmitry. E agora, a gente observa que a Grunchenka tem muitos ciúmes da Katarina. Porque a Katarina ainda está ajudando, né? Exato. Está pagando advogado, está visitando o Mithya. E, assim, é muito interessante, porque a gente vê que ela visita o Mithya na cadeia. O Aliótia também faz essa... Costuma visitar o irmão. Mas, assim, o Mithya não nos é apresentado só o que eles estão falando para nós. Ele está meio... Sei lá. Não é rebelde a palavra, mas ele está meio... Acho que é rebelde, sim. E ele trata a Grunchenka muito mal. Muito mal. Que é engraçado isso, né? Porque ele também tem ciúmes. Ai, gente, essas loucuras da vida adulta. Não sei porque, às vezes, a gente complica tantas coisas. É, diz aqui que sempre que vou visitá-lo, nós só brigamos. O tempo inteiro. Ela fica com muito ciúme da Katia, cara, da Katarina. Pois é. E é engraçado também que a gente aqui vê os poloneses. Não sei se o pessoal lembra, né? Mas a Grunchenka, ela era... Primeiro, ela tinha se envolvido com um cara, né? Um polonês. Mas ele se casou. Depois ele ficou viúvo. E aí ele apareceu de volta. Lembra que ele até tinha roubado 200 rublos do Dmitry naquela festa? No jogo lá, né? Isso. E ele tá mó pobretão. Não é que ele tá pobretão. Uma coisa que foi importante pra mim, porque eu tava recentemente editando os episódios daquela parte lá da história. Porque eu não sei porque, na minha cabeça, eu sempre construí os poloneses como ricos. É, na minha também. Só que lá... Ou seja, se você voltar no áudio da época em que a gente apresentou lá, quando o Mitya entra no albergue e ele fala, ah, ele tá com quem? Ela, né? Ela tá com quem? Ah, tem um grupo aqui com ela. Ah, são ricos? E ele fala, ricos nada, são pobretões. Que na minha cabeça passou batido. Só que como eu tava editando agora, eu falei, olha, não é que eles ficaram pobres, eles já eram pobres. E aqui ficou muito nítido essa pobreza deles, né? Porque eles ficam pedindo dinheiro pra Grunchenka o tempo todo. Não, e assim, eles começam com 2 mil rublos, aí ela não empresta. 1 mil rublos, 500, 1 rublo. Coitados, a situação deve estar muito feia. E ao mesmo tempo que ela não quer ajudá-los financeiramente, ela tem dó. Então, por exemplo, ela fez uns bolinhos lá pro Mitya, ele não quis. De birra, né? Ela fala que ele... É, crianção. E ela manda a empregada dela... Não, na verdade, ela manda pela menina que trouxe a carta uns bolinhos pra eles comerem. E o Aliotia vê tudo isso e fica, ai, mas olha, ai, ela tá linda, ai, mas olha, poxa... Você acha que ele tá começando a gostar da Grunchenka? Eu acho que ele gosta dela. Mais um, né? Ela deve ser aquele tipo de mulher que realmente é muito envolvente. E eu acho que todo mundo já conheceu uma pessoa que não necessariamente você quer ter um relacionamento... Amoroso, né? É, amoroso. Mas é uma pessoa que te conquista, que você fala... Não posso viver sem essa pessoa. Eu acredito que ela seja assim, né? É, eu espero que os ouvintes tenham nós dois como essas pessoas que... Ah, eu não posso viver sem eles. Eu tenho que ficar ouvindo eles todos os dias. Porque tem podcast pra isso, hein? Sim, exatamente. Tem mesmo. Beleza, voltando. Então a gente tá vendo aí o Aliotia, né? Sei lá qual que é a do Aliotia agora, Thiago. Não sei, ele saiu... Ah, eu não acho que ele tá apaixonado pela Grutinca, não. Eu acho que ele admira ela. É meio o que você falou aí, né? Ele admira e eu acho que pra ele até essa mudança que ela passou, ela se tornou mais interessante como pessoa. Ou que talvez lá na frente venha sim se converter em alguma coisa aí amorosa. Ou pelo menos um desejo amoroso. Sim. É, pode ser. Uma coisa que eu achei interessante é que ela fala aqui que o Ivan, ele reapareceu, né? O Ivan tinha ido pra Moscou, lá no início do livro. Início nada, né? Metade, né? É. Faz tempo que a gente tá na metade. É. Mas eu achei interessante uma coisa. Que quando a gente viu o Ivan se despedindo do Aliotia, ele falou Adeus, irmão, a gente nunca mais vai se ver. Eu vou pra América, sei lá. Quando a gente se ver, vai ter passado muitos anos. O que me fez pensar que, poxa, o Aliotia não viu o Ivan. O Ivan apareceu aqui pra Gruntienka, foi conversar com ela. Foi conversar com o Mitya na cadeia, mas não procurou o Aliotia. E aí a Gruntienka fala que o Ivan e o Mitya têm um segredo. É. Que ela não sabe, mas ela quer que o Aliotia descubra pra contar pra ela. E como uma boa mulher, ela quer saber o segredo, né? Oh! Existem mulheres que não são curiosas, Thiago. Sim, sim. Tem umas mulheres mortas por aí, né? É, então, é só pra você conhecer elas. E aí, eu acho assim, que o Aliotia foi pego meio que de surpresa, né? Porque, afinal de contas, ele não sabia que o Ivan tinha voltado. Porque, mais uma vez, o assassinato já tem mais de dois meses. E o Ivan já apareceu. E, assim, não procurou o Aliotia de forma nenhuma, né? Isso eu achei muito estranho, né? A própria visita se deu em segredo, né? Ele foi visitar duas vezes em segredo. E vamos combinar que o que a gente menos precisa na história é de mais coisa pra ficar na dúvida do que aconteceu, né? Mas ele pôs mais uma. É, Dostoiévski tem esse poder. Quando começou, aliás, quando tava pra acabar esse capítulo, né? Eu lembro que eu tava lendo e falei, cara, tá falando aqui Aliotia, Grouchenka, Grouchenka, mas o livro chama Ivan Fedorovitch. O Ivan não vai aparecer, não? É! Aí ele aparece, como você falou, no finalzinho desse capítulo 1, né? Trazendo esse negócio de tá, segredo. E aí ela pede pra o Aliotia pra tentar descobrir esse segredo. E ele fala, olha, não sei se eu vou conseguir. Mas eu prometo pra você que quando eu perguntar, eu vou falar, olha, se você me falar esse segredo, eu vou contar pra Grouchenka. Uhum. E meio que para aí o capítulo 1, né? É, para aí. E mais uma vez o garoto de recado sai da casa da Grouchenka. Antes de visitar o Mitya, que ele tá pra visitar, ele vai na casa da Cocla-Cola. E achei muito engraçado o nome do capítulo, né? O Pezinho Enfermo. Essa personagem é muito boa, né? Não, a Coca-Cola, ela é demais. Mas, assim, olha que legal. Esse capítulo, eu acho que ele é muito mais importante do que a gente imagina. Porque, presta atenção, o Aliotia vai visitar a Coca-Cola na intenção de ver a Lisa, principalmente. Ele tem que conversar com a mãe, mas ele quer ver a filha. E a gente lembra que eles têm um compromisso firmado, né? Pode não ser uma coisa, assim, oficial? É bom você defender essa tese desse capítulo mesmo, porque eu li e falei, totalmente fora do contexto, totalmente fora da história, sabe pra quê? Então, eu achei muito importante esse capítulo, porque vai vendo, ó. Querido ouvinte, se você não leu esse capítulo, para agora, vai ler e depois volta pra ouvir aqui as minhas observações. Nossa, é tão assim? Né, ó. Não, não é isso, não. Não vamos criar expectativas. Ele chega na casa da mulher. Por alguma razão, ela não pode receber ele naquele momento. Então, ele vai direto ver se ele consegue falar com a Lisa. Mas, nessa passagem, ela aborda ele. E ela começa. A gente vê que ela tá com o pé machucado. E isso foi a única coisa que eu não... Que eu fiquei, ah, tá. Grande coisa. Inclusive, é o título do capítulo. É, então. Por isso que eu acho que isso é mais importante do que a gente imagina. Foi a única coisa que talvez ela não tenha pego na sua totalidade. Ela tá com o pé machucado, ele tá inflamado, tá... Aconteceu alguma coisa. E ela tá ali, meio de repouso. Fala que ela, mesmo assim, ela se veste muito elegantemente. Que ela não perde a classe. E ela chama o Aliote pra vir conversar. Porque no dia seguinte, e a gente descobre, vai ser o julgamento do Mitya. Sim. Tá? E tá toda aquela tensão, não só na família, mas toda a cidade tá empolvorosa aí. Porque, ó... Não. O negócio vai acontecer. Não é só toda a cidade, não. É isso que eu ia chegar. Ela vai ser uma das testemunhas do... Do processo. Do julgamento. Exato. E ela tem certeza que quem matou foi o Grigori. Tá? Que, assim, x, né? Porque a gente mesmo nunca imaginou isso por aqui, né? Não. Não mesmo. Até porque, pelo relato, o Grigori tava quase morto, né? Pois é. E, pelo relato, vamos lembrar aqui, o... Não sei o que vai vir pela frente, mas o Dmitry chegou na casa, conversou com o pai pela janela. Ou seja, o pai tava bem. É, não chegou a conversar, né? Ele ficou observando. Ah, não. Mas é certo que o pai estava bem. O pai não tinha sido agredido nem nada. E aí ele sai da casa, é pego no muro pelo Grigori. E aí o Grigori quase morre. E a gente, por um tempo, até achou que ele tinha morrido. Se o Grigori quem matou o patrão aí... Como, né? Se ele tava quase morto. Pois é. Ela ainda cita aqui o Smerdjakov falando que ele não morreu, mas ele... Na verdade, é o Aliotti que fala. Que ele não morreu, mas ele tá com umas crises, ele não tá legal. Então, acho isso importante também ser lembrado. De novo, lembrando do... Porque já faz tempo que passou isso. O Smerdjakov, ele tava desenganado pelo médico. O médico chegou e falou, olha, ele tá tendo crise, atrás de crise. Esse cenário, talvez ele não passe de hoje. Ele falou. Isso foi na vez em que pegaram o Mitty. Então, já passou um tempo aqui, né? Pelo menos dois meses, né? É, então. Mas a gente viu que ele não se recuperou 100%. Uhum. Tá bom? Ou já está recuperado, porque nunca esteve problema, né? Né? Nunca esteve doente. O ponto que eu queria chegar. A Coca-Cola, ela fala o seguinte. Ai, esse caso, ele chamou muita atenção de toda a Rússia. Eu, inclusive, assinei uns jornais aqui, porque falaram de mim nesses jornais. E aí, o Aliote, nossa, falaram de você, né? E aí, ela mostra uma matéria que saiu na revista Ecos, né? Ah, calma, 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 calma. Eu volto nisso, Tiago, peraí. Durante esse diálogo entre a Coca-Clova e o Aliote, a gente descobre que a Lisa está bem. E tá andando, né? Ela era cadeirante, né? É. Depois da morte do Zózimo, ela não se curou, mas um médico que a Catarina mandou chamar para o moleque lá, ajudou a Lisa a andar. É, exato. Eu achei isso interessante, né? Porque, às vezes, não é uma questão de fé, é uma questão de medicina mesmo, né? Não sei. Será que é um milagre do Zózimo atrasado? Lembra que ele ficou devendo um milagre, né? Mas ela tá com o pé doente, né? Não sei o que, assim, de verdade, o que o Dostoiévski quis nos dizer com isso. Mas quando ela mostra os jornais falando que o caso tinha tomado uma proporção nacional, no caso da Rússia, e todos os jornais tinham se interessado pelo caso do, talvez, Parricida, enfim, ela mostra uma matéria que saiu falando dela, na revista Ecos, no jornal Ecos. Ela mostra para o Aliotti, ele lê. É um jornal de fofocas lá, né? Exato. Ela ainda fala que ela se interessa muito por sempre estar ali na atualidade e tal. E cita aquele rapaz. Lembra aquele rapaz que era um funcionário público, amigo do Mítia, que foi ver a Coca-Cola e, sei lá, a gente meio que achou que ia ser um interesse amoroso entre os dois, sei lá. O Piotre, né? Aquele que ajudou ele lá a limpar do sangue e tudo. Cita ele. O Aliotti meio que não dá muita bola para essa matéria, mas eu acho que tem caroço nesse angô. Eu achei engraçado, porque ela fala que quem escreveu... Eu comecei a rir muito a hora que eu estava lendo. A Renata falou, tem alguma piada aí? Eu falei, não tem, mas é muito engraçado tudo o que aconteceu. Ela fala que o Juiz Eterno lhe perdoe esses encantos quadragenários, porque fica falando da vida dela, acho que é o título, né? Encantos Quadragenários, o título desse artigo. Que o Juiz Eterno lhe perdoe esses encantos quadragenários, assim como eu os perdoo. Mas foi, sabe quem escreveu isso? Foi o seu amigo Rakitin. Comecei a rir muito aqui, mano. Não é? E assim, poxa, o Aliotti ia falar, é possível, embora ele não tenha me dito nada. Foi ele, foi ele. E não, é possível. Foi porque eu expulsei. Você sabe dessa história, não é verdade? E aí ela relembra aquilo que aconteceu, né, no passado, que não necessariamente a gente leu naquela vez, a gente leu agora. Mas ela falou, esse Rakitin, ele fala mal de todo mundo. Aí o Aliotti fala, é, realmente, ele fala, ele fala mal da senhora, fala mal de mim. Fala mal de todo mundo. O Rakitin tinha levado o Aliotti pra pecar junto com a Grutchenka depois que o Zózimo morreu, né? Nossa, ele tá muito longe de ser flor que se cheira, né? É, realmente, esse aí, né, merece. Mas assim, o Rakitin, eu acho que ele vai ser um personagem que a gente vai ter que começar a apreciar a sua presença, viu? Porque ele também, eu acho que ele tem uma certa importância aí, viu? Mas por que é tão importante esse capítulo? Então, porque conta a história das minas. Que ela mandou o Mitya pras minas, ela daria dinheiro pro Mitya pra ele fugir e tal, ela conta essa história. E o Mitya contou essa história pra quem? Eu não lembro do Mitya ter contado essa história pra ninguém. Mas eu não entendi onde você quer chegar. Ela tá contando pro Mitya aqui, não tá? Pro Mitya não, pro Aliotti aqui. Pro Aliotti, mas isso saiu no jornal. Como é que chegou aos jornais? Entendeu? Bom, o único que a gente sabe que ficou sabendo disso era o Dimitri, né? É, então. Ó, porque na página 659, ela tá lendo, né? Uma dessas senhoras, uma viúva mergulhada no tédio, rejuvenescendo-se, embora já tivesse uma filha bem grande, tinha, a tal ponto, se submetido ao fascínora que, apenas duas horas antes do crime, lhe oferecera 3 mil rublos se ele desejasse fugir com ela para as minas de ouro. Então, a gente já vê aí, né, que quem conta um conto aumenta um ponto, né? É uma distorção da história, né? Pelo menos aqui onde foi apresentada. É isso que eu tô falando. Quem que contou pro Rakitin a história das minas? Eu achei assim, saltou os meus olhos essa informação. Ah, talvez seja o Ielit lá, o Piotr Ielit, porque o Piotr vai conversar com a Kuklakova, você até falou, ai, eu acho que eles estão se gostando, lembra disso? A primeira vez que ele visita, logo depois que o Dimitri foge lá pra Mokroi, lá, ele vai na casa de um, vai na casa de outro, de madrugada, e ele até vai na casa da Kuklakova, que a princípio não quer receber, porque imagina, é que me atrapalhando aqui de madrugada, mas depois, Piotr, pelo amor de Deus, vem me contar tudo o que aconteceu aqui. É, exato. Bom, foi uma situação assim que eu falei, ok, isso não foi colocado aqui por acaso, a gente vai descobrir. Sim. Mas, o fato mais importante ainda não é esse, desse capítulo. Depois que o Ielit conversa com a Kuklakova, ele fala, agora eu vou ver a Lisa. Sim. E aí, a Kuklakova fala, ah, que legal, sabe quem veio ver a Lisa? O Ivan. E eu fiquei, oxe, o Ivan foi ver a Lisa, o Mitya, a Grunchenka, e não foi ver o Aliote? Foi ver a Kuklakova e não foi ver o Aliote? Deve ter ido ver o Rakitin e não foi ver o Aliote? Afinal de contas, o capítulo não, né? O livro se chama Ivan Fyodorovich. Mas o que o Ivan foi fazer lá, Carol? Ah, eu acho que ele foi, assim, cortejar o Lisa. Será que ele foi falar com a Lisa nesse sentido? Eu acho que foi, sabe por quê? Porque aqui, antes, lá no início, ou sei lá, metade do livro, enfim, quando a gente foi apresentado ao Ivan, a gente soube que ele era apaixonado pela Catarina. Mas Catarina era apaixonada pelo Dmitry, que era apaixonada pela Grunchenka, que não é apaixonada por ninguém. Parece aquele poema brasileiro. Aqui a gente descobre que o Ivan não gosta da Catarina, pelo menos não a ama mais. E eu lembro que naquele almoço que ele teve com o Aliote, ele falou alguma coisa do gênero, que ele não ia mais ficar sofrendo por ela. E eu acho muito engraçado o que a Kuklakova fala. Ele gosta da Grunchenka. E você vai ver. Vai todo mundo lá pra Sibéria, vai um ficar morando do lado do outro. Vai ser um triângulo amoroso. Ai, gente, essa mulher é demais. Mas assim, a Catarina, ela tá aparecendo aqui como uma personagem também que tem a sua importância. E a Kuklakova, ela também acredita que o Dmitry vai acabar ficando com ela, com a Katia, né, Catarina. Será? Não sei. Ah, eu aposto minhas fichas nele com a Grunchenka. O Dmitry, você tá falando? É. Eu não. Pra mim, é Grunchenka. Mas, ó, ela mesmo fala que tá tudo ao redor da Kátia, né? Que ela que tá pagando advogado, médico, não sei o quê, blá blá blá. Então, vai ser complicado ela não querer nada de volta, né? Então, não sei. Eu só sei que vai ter o julgamento daqui a pouco e eu tô ansiosa pra chegar esse julgamento. E olha, esse negócio do julgamento aí, ele deu uma dica que eu acho que não vai prosperar. Ah, não é possível. Meio que com a ideia de que o plano de defesa do Dmitry é considerá-lo louco. Porque, assim, caiu do céu pra mim. Não fez nenhum sentido. E, aparentemente, a Koklakova tá alinhando os pontos até com a Kátia aqui, pra ver se o Mitya vai aceitar. E ela mesmo fala, eu acho que ele não vai aceitar esse tipo de argumentação, mas talvez seja esse tipo de argumentação que vai salvar ele de uma condenação. Mas eu achei muito nada a ver, de verdade. Me lembras, né, Tiago? Assim, não sei, assim, não foi um capítulo, assim, tão importante, assim. Mas me deixou com muitas pulgas atrás da orelha. Argumentos pra pensar que ele tava louco? Talvez. Porque, lembra, que ficou andando dinheiro com sangue mostrando na mão. A própria atitude dele lá na festa e tudo. A gente ficou falando, nossa, ele tá louco. Ele tá bêbado sem ter bebido, lembra? Mas, sei lá, a ponto de justificar um negócio desse tamanho, assim, acho demais. É. E, assim, o capítulo termina com a Koklakova pedindo pro Aliotia não se esquecer de nada do que ela tá dizendo. Por isso que eu tô falando que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. E o Aliotia, na verdade, só quer ver a Lisa, né? Ela fica, não, não, por favor, por favor, escuta. Quer ver? Então, você não vai se esquecer de nada? Não vai se esquecer do que eu lhe pedi? Trata-se de minha sina, minha sina. E aí ele, não, naturalmente, não vou esquecer de nada. Ela, não, porque se você esquecer eu vou morrer, blá blá. Sendo totalmente dramática, mas isso a gente já imagina que ela vai ser. Porque ela, desde a primeira cena que ela apareceu, ela sempre foi muito dramática. Mas ele tá interessado na mina. Mas, ó, lembra que você falou que a Koklakova, ela gostava do Ivan? Sim, mas ela gostava do Ivan, pra ele se casar com a Catarina. Mas, ó, aqui ela não gosta tanto, hein? Mas Ivan Fyodorovic, seu irmão, perdoe-me, não posso confiar-lhe a minha filha tão facilmente. Que é quando fala que ele foi lá visitar. Quando a mãe questiona a Lisa, a Lisa responde. Ah, ele pensou que você estava dormindo, então foi lá ao meu quarto pra saber notícias da sua saúde. Caô ou não? Hum, humor, super caô. Não, muito caô. Não, e aí a Lisa, ela responde, ela começa a ficar meio doida, né? É uma mãe educada. Ela começa a gritar no meio da noite, é isso? De repente ela me grita, eu teio Ivan Fyodorovic, exijo que a senhora não receba mais, proíba-o de bater na nossa porta. E, tipo, depois que ele te dá embora, já no meio da noite. Não, mas a Lisa é meio descompassada. O Aliote já sabe o que lhe aguarda, se ele realmente quiser ficar com ela, né? A gente sempre acreditou esse tipo de estilo dela aí, a adolescência dela. E ela continua adolescente, afinal passaram meses aí só, né? Mas ela é meio esquisitinha mesmo, viu? Pois é. Mas assim, o meu último comentário é que o próximo capítulo começa na página 666 e ele se denomina Capetinha. Que com certeza é a Lisa, né? Porque eu fiquei esperando a cena com... Ah, eu fiquei esperando o encontro da Aliote com a Lisa esse capítulo inteiro e não aconteceu. Porque, lembra, ele não foi lá visitar a Kuklakova, ele foi lá visitar a Lisa. Não faz sentido nenhum. E a Kuklakova falou, não, espera um pouquinho aqui, para um pouquinho, vamos conversar depois, você vai lá conversar com ela. Então, a Capetinha tem que ser a Lisa, não é possível. Achei demais. Tô ansiosa pra ver o que vem por aí. Então tá, você ouvinte está ansioso com a gente, não deixe de... Como é que o caipira fala, né? Não deixe de perder. Não deixe de perder. Não deixe de perder o próximo episódio. Mas não perca o próximo episódio, então. Segue na leitura com a gente, agora que tá na reta final desse livro. Sim. É isso aí, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.